Então me chame de instável, baby, ou inefável Leria a verdade que eu não quero te deixar E tudo vira poesia e mesmo que cê guarde algo Me perdoa, mas cê quer que outro solte E mesmo assim se eu voltar eu volto E se eu posso, óbvio, aliás, cê me deixou lá atrás Eu te deixei lá atrás, mas nós deixou de preocupar Acho que não, será que deixou de me amar? Fica a questão, a questão é que eu já tô japonês E a cromada na sala, jogada foi só ilusão Eu com a cara amassada, os remédios me matam Em questão de segundos, tô caído no chão E o gosto da solidão, todo mundo sabe bem Todo mundo sabe bem, todo mundo sabe bem E o gosto da solidão, todo mundo sabe bem Todo mundo sabe bem, todo mundo sabe E nessa trilha sonora não se passa as horas Um disco, uma track, um back Sem net, nós dois só vivendo Ao estilo Nirvana, estilo Nirvana Isso que pensava, mas fui interrompido Me olhei no espelho, o olhar do inimigo E aí fala comigo, o que que cê tá querendo? Mordendo, mastigando, besteiras que eu não mereço Mas fui me envolvendo no afago do momento Virei o meu reflexo e sobrou só 1% E ainda tô com eles, foi assim que eu fiz Essas barras, elevei o meu talento Reconstruí a jingada, mas não é numa tacada Só numa jogada, só em tanta coisa pra se resolver Ainda e na estrada é sempre pior O que será de nós? Fica que eles tão beberrando Acrompendo na sala Jogada Só ilusão Com o cara amassado Imagina Que eles tão tirando Fogar indo no chão Os pessoas se solucionando Onde sabe bem Onde sabe Onde sabe bem Onde sabe da solidão Onde sabe bem Onde sabe bem Onde sabe